Bom, nós assinamos na manhã de hoje o decreto que regulamenta o recesso devido às festividades de final de ano, Natal e Ano Novo. Então, a Prefeitura entra em recesso a partir de sexta-feira, após o meio-dia. Então, nós teremos expediente somente na parte da manhã, nessa sexta-feira. Os serviços essenciais, como o abastecimento de água, o serviço de iluminação pública, coleta de lixo e também o serviço de saúde, eles continuam normalmente, não tem como parar. A atenção básica vai funcionar juntamente com a Prefeitura, alguns setores essenciais da administração funcionam na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, que é nos dias 27 e 28. E após o Ano Novo, também nos dias 3 e 4. E a Prefeitura volta a seus trabalhos normais a partir do dia 8 de janeiro. Então, o recesso compreende agora a partir de sexta-feira, após o meio-dia, e retorna somente no dia 8 de janeiro. E os serviços essenciais continuam normalmente para poder atender a toda a população de Altaraguaia.